A Polícia Civil já tem atualizações sobre a Operação Draco 147, Juros Altos. A ação foi deflagrada ontem em São Raimundo Nonato, Teresina, Timor no Maranhão e São Paulo, a terra da garoa. O principal objetivo foi desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, responsável por uma série de crimes como organização criminosa e extorsões. Falar extorsão, teve um cara que me ligou ontem, estava sendo vítima de extorsão, bandido. Olha, nós sabemos o dia que tu mora, nós vamos te matar. E ele é meio perturbado, ele é doido das cabeças, ele... Rapaz, é o seguinte, tu vier aqui pra me matar, eu meto a... Vem, filha da puta, que eu meto a barra, vem, vem, vagabundo. Aí o bandido desligou, o cabra me deu uma... Quer dizer, ele não imaginava que ele estava ligando pro maluco também, né? Vamos ao vivo aí com o repórter Chico Filho, trazer informações. A picaretagem é grande, né, Chico? Fala aí, Chico, por favor, vai. Olá, Beto, boa tarde. Boa tarde pra você que tá chegando agora aqui no Balanço Geral. A gente vai passar a conversar agora ao vivo com o delegado Charles Pessoa, que é o diretor aqui do Draco, que vai nos trazer mais informações em relação a todo o levantamento da operação Lucros Altos, onde 10 pessoas foram presas, todas elas aí com envolvimento criminoso. Pessoas que faziam trabalho criminoso de lavar de dinheiro, tráfico de drogas, extorsão e outras modalidades criminosas. Os mandatos foram cumpridos aqui na capital Teresina, também em São Raimundo, no Nato, e na cidade de São Paulo também. A gente traz informações com o delegado Charles Pessoa agora. Delegado, são essas as informações aqui em Teresina, em Timor, São Paulo e São Raimundo, no Nato? Boa tarde. Boa tarde, Chico Filho, Beto e todos os telespectadores. Isso, nosso objetivo a princípio era cumprir 11 mandatos de prisão. Desses 11, nós conseguimos prender 10 criminosos, além do cumprimento de 13 mandatos de busca e apreensão. Conseguimos apreender 4 armas de fogo. E o que chamou a atenção nessa operação, que foi uma ação integrada do Draco com a FICO, a Força-Tarefa lá de Parnaíba, além do Laboratório de Lavagem de Dinheiro aqui de Teresina da Polícia Civil, e também participação dessas outras unidades que diariamente estão aqui no Draco, exemplo da FEISP, Bopaé, Diretoria de Polícia do Interior. E nesse caso, dessa operação específica, nós tivemos também a participação das seccionais, Chico Filho, da Polícia Civil de Cândido Buriti e de São Raimundo Nonato. E dentre os presos, isso é importante a gente apresentar para a sociedade piauiense, nós temos um núcleo familiar composto por três irmãos, um cunhado e duas esposas. Esse núcleo familiar, além de integrar a organização criminosa, inclusive alguns deles relatam em áudios interceptados, que eles são membros também da própria facção, eles agiam de forma extremamente truculentas, indivíduos que praticavam extorsões na região de São Raimundo Nonato, emprestavam dinheiro a juros altos, e além de atuar também na lavagem de dinheiro e tráfego de entorpecentes. Já vinham sendo monitorados pelo Draco e pela FICO, inclusive alguns deles já tinham sido alvo de busca e apreensão na operação Draco 117, deflagrado anteriormente lá na região da Serra da Capivara. Conseguimos, no contexto das buscas que cumprimos anteriormente, nessa operação que eu ressaltei, nós analisamos todo esse material, equipes da FICO de Parnaíba, pessoas extremamente experientes, tanto policiais civis como policiais federais, conseguimos transformar essas informações em relatório técnico, que demonstrou realmente o envolvimento desses indivíduos com uma organização criminosa e também na prática de outros crimes. E além das prisões, presos preventivamente, estão passando pela audiência de custódia no decorrer do dia de hoje, nós conseguimos apreender, Chico Filho e Beto, muitos veículos, veículos de luxo e também sequestrar, bloquear vultuosas quantias que identificamos nas contas desses investigados. Tudo isso que foi aprendido, delegado, passa de 2 milhões de reais? Sim, aproximadamente 3 milhões de reais conseguimos identificar até então, iremos ainda aprofundar essas investigações, eu tenho certeza que com as informações coletadas, nós iremos conseguir ainda subsidiar futuras operações aí no futuro. Então é importante a gente ressaltar, até para a sociedade de São Raimundo Nonato, que o Draco permanece na região, a gente vai ainda aprofundar essas investigações de forma integrada com a FIC, com o laboratório de lavagem de dinheiro e demonstrar para a sociedade de São Raimundo Nonato que nós iremos intensificar mais esse nosso trabalho para contribuir com a segurança pública e não iremos admitir em hipótese alguma essa criminalidade organizada atuando nem na região da Serra da Capivara e nem em nenhuma outra região aqui do estado do Piauí. Ok, muito obrigado, delegado Charles Pessoa, que é o diretor aqui do Draco, que é o Departamento de Combate às Organizações Organizadas no Submundo do Crime. Beto e amigo telespectador, mais informações, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também na programação da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você Beto Rico. Parabéns, parabéns delegado, parabéns ao trabalho da sua equipe aí, todos aí envolvidos nessa batalha, nessa luta contra o crime, que movimenta aí quantias vultuosas, né? 3 milhões, e eu com um carro atrasado aqui, você em casa também com aluguel atrasado, e os bandidos crescendo assustadoramente no estado do Piauí e outros estados da federação, com um crime totalmente organizado, num país desorganizado, mas a polícia do Piauí está cada vez mais organizada, a Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí e está cada vez mais organizada, o trabalho desse cara, desse campeão aí, que está sendo aí o nosso Secretário de Segurança aí, o Chico Lucas, né? O cara está fazendo um trabalho que... Não, que se a pessoa não elogiar ou não falar bem do Chico Lucas, é doido. Então tem algum problema, não sei, algum problema, que o cara está fazendo, nunca viu o Secretário de Segurança fazer o que esse cara está fazendo, não. organizando a polícia, os delegados, a polícia militar, a ajuda da polícia federal, tudo, 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 para poder, a polícia rodoviária também, para poder, e a polícia do município, para poder combater a safadeza do crime. Lógico, interligado aí com outras polícias que vieram para cá também aí, para fazer esse trabalho, que não só no Piauí, mas em São Paulo, outros estados aí, da federação. Criminoso, está comendo areia, está com medo areia, aqui no estado do Piauí.